Bom, então agora o quarto passo para a gente alcançar qualquer coisa. Sabe qual é o quarto passo? O quarto passo é organize-se antes. Às vezes nós temos tendência em não fazer as coisas que nós não gostamos de fazer. Isso se chama procrastinação. Todo mundo procrastina, certo? Mas eu vou te pedir para fazer uma coisa a partir de hoje. Escreva cinco objetivos que você queira cumprir no dia seguinte. Cinco, não mais. Cinco. Talvez dois ou três podem ser também, mas não mais do que cinco, porque depois fica muito e você não cumpre todos aqueles que você quis cumprir e fica frustrado. Então é melhor ter poucos objetivos e cumpri-los. E aí você coloca no dia, na noite interior, eu preciso ligar para essa pessoa, preciso ir ao ginásio, preciso fazer tal coisa. E faz. Faz aquelas coisas. Aquilo que você colocou no papel, faz. E aí você vai ver que você vai ter uma felicidade interna, um sentido de vitória na sua vida, que você conseguiu estabelecer metas e você conseguiu alcançá-las. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas desistem muitas vezes, querem ir no ginásio, tem que sair para correr, ou tem que sair para fazer alguma atividade física, e desistem. Sabe por quê? Porque depois a mente começa a dar desculpas. Ah, mas o meu short não está no lugar. Ah, eu não separei a minha t-shirt. Ah, eu não tenho a minha bebida energética ali pronta. E aí o que acontece? A gente desiste. Porque a gente vê, se calhar não vou hoje, se calhar, partir para amanhã, só eu vou recomeçar. E sempre deixa para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, e nunca faz. Então, um quarto segredo para alcançar qualquer coisa é organize-se antes.